Nesse instante, seu penhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Cante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso Que o teu futuro espelhos Vem pra rua! Obrigado! Obrigado! ... ... ... Tchim! O futuro é glória no passado, o futuro é glória no passado, o futuro é glória no passado.